E as impressões deles, lá de perto, em loco, Gustavo Villani, Ana Thaís Matos e Grafite já estão aqui com a gente. E eu queria ouvir de vocês, meus amigos, o que lhe pareceu essa estreia do Felipe Luiz hoje. Algumas coisas já deram para ser vistas nesse jogo do Maracanã, mas queria as impressões de vocês. Pelo que eu sinto de parte da torcida aqui, as pessoas com as quais eu tive contato, a primeira impressão foi boa. Boa noite, Guga. Boa noite, meus amigos. Bem-vindos. Valeu, Felipe. Um abração para todos vocês, em especial, Mansur. Feliz aniversário. Que você abra mais um ano aí de muita saúde e receba o nosso abraço também aqui da cabine do Sport TV. Obrigado. Concordo com esses torcedores com os quais você teve contato. Foi uma boa estreia, uma boa impressão. E mais do que isso, eu vou rolar a bola para os nossos comentaristas, que têm muito mais capacidade de enxergar o jogo taticamente, os destaques individuais e tal, Diniz. Foi um bom jogo de futebol. Mesmo quando o Corinthians foi amassado no primeiro tempo, o Corinthians não deu pontapé, o jogo não foi picado, não foi um jogo violento, não foi um jogo encenado, não foi um jogo de blá-blá-blá com arbitragem. O Wilton deixou o jogo seguir em muitas faltinhas que, às vezes, são marcadas em outros campeonatos e tal. Então, assim, parabéns. O Corinthians equilibrou mais as ações no segundo tempo. Temos uma disputa completamente aberta para a volta depois da data FIFA. Mas foi um bom jogo de futebol. Pelo menos eu saio de barriguinha cheia para quem gosta de futebol aqui do Maracanã. Ana, olá. Tudo bem, Guga, grafite, pessoal do Troca, beijão no Mansur, feliz aniversário. É isso, Guga. Foi um grande jogo de futebol, né? Eu acho que é isso que vale, né? O que a gente espera de um time que é G4 do Campeonato Brasileiro contra um que está na zona de rebaixamento? Um amasso mesmo, como fez o Flamengo no primeiro tempo. E aí a gente olha para trás e fala assim, ah, o Flamengo estava cansado, os jogadores estavam cansados, não estavam respondendo. O Felipe Luiz falou, olha, não tenho nada a ver com isso, me dá o Arrascaeta aqui, o Gerson. E esse time vai jogar bola. Dela Cruz. Dela Cruz. E esse time vai jogar bola. Alexandro, que jogou muita bola. Léo Ortiz, Léo Pereira. Então, assim, é um time com muito talento que precisava ter novos mecanismos. E foi isso que o Felipe Luiz, em dois dias, conseguiu implementar. Como disse o Mansur, se vai rolar daqui para frente ou não, é outra conversa. Mas hoje ele conseguiu fazer esse time jogar bola, marcando sempre no campo de ataque, usando muito as movimentações do Gerson. O Gerson não ficava colado na marcação do Corinthians, mesmo porque o Charles marcou muito mal. Ele deixou muito espaço no jogo, principalmente do lado direito, junto com o Fagner. E é onde o Bruno Henrique sobrou. E por ali foi o amasso do Flamengo durante todo o primeiro tempo. Na segunda etapa, aí o Ramon Dias faz uma alteração. Ele abre mão da linha de quatro, vem com uma linha de cinco, ou na verdade, três zagueiros, com o Mateuzinho, que entra muito bem. O Flamengo está uma cansada, porque jogou intensamente durante o primeiro tempo, com 13 desarmes, né, Guga? A gente tinha destacado isso no intervalo. E aí o Corinthians equilibra, tem uma bola na trave do Romero, chega em algumas situações. Mas o jogo foi todo do Flamengo, né? O Hugo Souza fez grandes defesas. O Flamengo poderia ter saído com um resultado até melhor para o jogo da Neokímica Arena. Está tudo em aberto, mas o Flamengo fez uma grande partida. Como há muito tempo a gente não viu o Flamengo jogar. Paulo Souza, Tite, pode pegar, Domenech, pode pegar técnico que quiser desde nesses últimos seis anos. Fazia muito tempo que o Flamengo não se impunha numa partida. Pelo menos na minha observação, como foi hoje nesse primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Ô Graff, a gente está rodando os melhores momentos. Repare como os goleiros trabalham, os dois. Como a trave trabalha, o VAR trabalhou nessa... Três traves em sequência, né, Guga? Pois é. Quer dizer, foi um jogo jogado, um jogo de ações, Graffar. É verdade. Boa noite, Guga, Aninha. Boa noite, Mansur. Parabéns, felicidades, amigo. Alex e Felipe. Realmente foi um jogo de muita intensidade. Principalmente no primeiro tempo, o Flamengo foi muito intenso, muito dinâmico, né, roubando a bola. O lance do gol diz tudo isso que a Ana trouxe já, que os amigos lá na mesa colocaram também. A roubada de bola do Pulgar, a aceleração do Delacruz, a movimentação do Bruno Henrique, o passe para o Alexandre. O gol, o Corinthians não conseguiu jogar no primeiro tempo, né, com os dois meias, né. Ele saiu jogando com o Gark, com o Coronado. Ele não funcionou, sobrecarregou demais os volantes do Corinthians, que não conseguiam equilibrar a equipe. O Fagner, pelo lado direito, sofreu muito, né, com as investidas do Bruno Henrique. Na segunda etapa, a entrada do Mateuzinho, as trocas que ele fez, o Martínez entrou também, deu um pouco mais de equilíbrio ao meio campo. Equilibrou as ações e aí tivemos um segundo tempo de muito bom futebol praticado, por Corinthians e por Flamengo. Eu acho que a decisão está em aberta ainda, muita coisa pode acontecer. O Bruno, o Hugo Souza falou na saída, a força do Corinthians é jogar em casa, mas o Corinthians pode vencer lá na arena, assim como o Flamengo pode vencer. E a expectativa é essa, se a gente vai ter esse Flamengo sempre que nós tivermos essa noite aqui, daqui para frente, para a reta final de temporada, do Felipe Luiz. Para ilustrar o que você está dizendo, as duas torcidas saíram comemorando após o apito final. As duas cantavam o bom resultado, barra desempenho. Mas o Felipe Luiz é grande personagem do jogo, né? O Hugo Souza foi e tal, a gente tem lances para rodar, está aí o Hugo Souza fazendo mais uma grande defesa. E, gente, eu não tenho capacidade de analisar, assim, dois treinos e muito vídeo, como o Gerson. O Gerson deu uma declaração que diz muito sobre as últimas horas, né? Nós treinamos muito também por vídeo, porque por vídeo se treina. Exaustivamente, eles falaram sobre movimentação, sobre o que fazer em campo, segundo o capitão do Flamengo. Ana. Ô, Guga, é um time maço, né? Os jogadores são muito técnicos. Então, assim, claro que o campo ajuda. Mas você vai mostrar o vídeo para esses jogadores, né? Trabalhando no dia a dia ali, no jornalismo, a gente tem, às vezes, a possibilidade de conhecer alguns desses vídeos que os treinadores usam. Mas você aplicar esse vídeo para jogadores talentosos, você corta caminhos, né? Então, assim, você não vai explicar do zero para um Gerson, para um De La Cruz, para um Arrascaeta. Você minimiza o impacto do tempo através do recurso, como tem o Felipe Luiz, né? Então, acho que isso foi muito bom. Ele já chegou muito, acho, conectado com o time. Tem uma questão da linguagem também. Felipe Luiz é um técnico que está atualizado, está vivendo o dia a dia de clube, como jogador e agora como treinador. E eu acho que isso fez muita diferença, né? Não comparando, mas trazendo um pouco do que foi o universo do Tite. Seis anos numa seleção e depois vem para o universo de clubes, tem sim essa diferença. Então, acho que isso ajudou muito nesse primeiro momento do Felipe Luiz. Mas eu não quero deixar de destacar um outro ponto. O Corinthians jogou com a equipe reserva. O Corinthians poupou o time pensando no jogo contra o Internacional. Jogou o Charles. Jogou o Coronado junto com o Rodrigo Garro. E o Rio Alberto. No banco, o Romero fez uma partida muito ruim, mesmo colocando uma bola na trave. Então, acho que nesse pior time do Corinthians, que foi a primeira escalação contra o melhor time do Flamengo, o Flamengo tinha que ter feito o que fez mesmo, né? É um bom ponto. Você sabe que eu estava fazendo as contas aqui sobre o que a Ana estava fazendo? Acho que foram seis os poupados hoje, né? Vejam se eu me esqueci de alguém. O Matheusinho, que hoje é um titular, né? Gustavo Henrique, o Bidon, o Bidu, o Carrilho e o Yuri Alberto, né? Esses são os seis... Me esqueci de alguém, não, né? Acho que são os seis que são considerados titulares que acabaram poupados. Se você pegar do último jogo do Brasileiro, que foi um jogo contra o São Paulo, repetiu seis jogadores. É, isso aí. Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Charles... É, o Fagner tem jogado também. Não é porque tem uma alternância, é isso, é difícil cravar. Mas vamos lá, do time que entrou contra o São Paulo, num clássico, campeonato brasileiro, que é a urgência do Corinthians, Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Charles, Gado e Romero. E o Fagner está fora do próximo jogo também. Isso. Então é obrigado que o Matheusinho vai ser obrigado a jogar no final de semana. É natural ele jogar hoje, né? Porque o Fagner foi expulso contra o São Paulo. Então, por isso, talvez a repetição do Fagner, no caso, no dia de hoje. O que tem acontecido muito é que, desde a boa atuação que o Corinthians teve contra o Fortaleza, na ida, e ali era um time que, em relação ao jogo anterior do Campeonato Brasileiro, trocava nove jogadores. A partir dali, você teve meio que uma fusão. Você tem tido uma repetição de seis num jogo, de cinco no outro, para tentar, e até porque as Copas também afunilam numa fase final, sempre privilegiando o brasileiro, mas você tem uma alternância maior. E acho que como o pessoal das Copas foi bem, começaram a cavar a vaga no time titular. Até o sistema tático da Copa passou a ser o principal para o brasileiro. Deixa eu agradecer aqui, Guga, Ana, Thaís e Grafa, pela participação de vocês. Obrigado.